Meus queridos e queridas, tudo beleza? Gente, hoje nós estamos aqui com o Galaxy Buds 2, gente. Esse aqui é o novo fone de ouvido que a Samsung lançou, né, juntamente com outros produtos aí da marca. E o Galaxy Buds 2 tem várias novidades, dentre elas Noise Cancelling. Ele é uma sequência do Galaxy Buds inicial, que a gente poderia dizer que teve o Galaxy Buds, Buds Plus, e agora ele vem aí para complementar o lineup. Ele não seria uma linha Pro, como a gente tem aí nos outros fones, né, então ele é uma linha, digamos, mais intermediária, barra avançada, que segue a família antiga que a gente tinha. E temos aqui também o Z Fold 3, ó, que beleza, Galaxy Z Fold 3. Vai ter vídeo no canal depois, se já não saiu, né, se já saiu, eu deixo o link aqui na descrição para vocês. Temos aqui também o Galaxy Watch 4 também, né, esse aqui é o novo. Então, estou com toda a família da Samsung aqui, o foco desse vídeo é o Galaxy Buds 2, mas depois vocês acompanham que vai ter todo esse outro conteúdo aqui no canal, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Assim que ele já estiver disponível à venda, vou deixar de outros fones da Samsung que eu acho interessante também, e principalmente o link do Bitec Pague Menos, para você poder economizar e pesquisar qualquer fone da Samsung ou qualquer outro produto na internet. Tem para o seu navegador, Google Chrome, Firefox e Opera, e temos também aí para o seu celular, tá bom? E também não se esqueça, grupo de ofertas do Telegram aqui embaixo do Bitec, mais de 5 ofertas todo dia, a toda hora para você, beleza? Gente, vamos começar então, vamos abrir esta belezura para primeiramente vocês verem a caixa, entenderem um pouquinho o que nós temos aqui. Eu já fiz uns testes, é claro, no produto, mas quero mostrar para vocês o que vem na caixa. Primeiramente, o Galaxy Buds 2, vocês já viram que tem uma diferença entre a cor da caixa versus a cor interna, né? Isso é muito legal, porque eu gosto dessas cores mais modernosas, digamos assim, principalmente produto com duas cores, achei que ficou bonito. Nós temos aqui na parte traseira dele, uma entrada USB tipo C para carregamento, tá bom? Na parte de baixo, ele é muito parecido com os outros fones da Samsung, uma luz aqui que identifica se o produto está carregando ou não, e aqui internamente uma luz também que fica aqui para identificar, né? Que eles estão carregando, que eles estão conectados tudo certinho. E o fone, né? O rei da festa, que olha só como ele é pequenininho, gente, ele parece um ovinho, digamos assim, tem um design diferente, a gente conta com microfones aqui, né? São três microfones para ajudar no noise cancelling, no dia a dia, e ele tem um design muito confortável, e ele fica mais para dentro do ouvido do que a gente está acostumado dos outros modelos. Então, gente, em relação a design, ele teve mudanças, ele é muito parecido por fora do que a gente já via nos modelos anteriores, como eu falei, mas o encaixe dele está muito bom nessa geração aqui. Eu gostei bastante. A gente vai mostrar o aplicativo para vocês, os recursos que tem no aplicativo, e vai falar do som, de tudo que eu achei. Inicialmente, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, que é como ele fica no nosso ouvido, tá bom? Então, eu vou colocá-lo. Eu já regulei a borrachinha interna, então vocês podem ver que ele fica bem para dentro do ouvido, tá? Ele parece um ponto até de, digamos, que você usa na televisão, né? Que a galera usa para fazer os programas. Extremamente confortável. Você pode usar ele, você pode usar por horas, sem incômodo nenhum, e ele fica muito bem preso no ouvido. Então, assim, você faz exercício, corre, não sei o quê, pode ficar sossegado que ele não cai, não cai mesmo, assim. Você tem que regular a borrachinha, não pode se esquecer disso. Essa borrachinha aqui é extremamente importante para melhorar também a qualidade do som. Eu estou usando a Large, que é a maior que tem, mas essa borrachinha aqui, ela ajuda muito a trazer uma qualidade sonora melhor, e também ajuda até no Noise Cancelling, tá bom? Então, você tem que, sim, selecionar isso, e o aplicativo até mostra para você qual que é a melhor borracha para você usar. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, em termos de conforto, a Samsung está de parabéns, eles ficaram muito confortáveis, e pesa 5 gramas cada um. Então, é muito leve para você utilizar no dia a dia. A carga dele, todavia, no entanto, como falam, é boa, 5 horas, de 5 a 6 horas contínuos. Não se compara com o Galaxy Buds Plus, que a gente tinha, que era a versão anterior a ele, que tinha 11 horas contínua. Só que se lembrem, esse fone, gente, tem o Noise Cancelling. O Noise Cancelling é aquele recurso que ele capta os sons que estão entrando e zera, né? Ele, de acordo com a Samsung, ele vai zerar 98% dos sons externos, dos barulhos que você tem, para você poder escutar com mais qualidade a música, então você acaba tendo um uso de bateria maior. Mas, no total, você consegue 20 horas com a caixinha, porque a caixinha é carregadora, então está bem razoável. É difícil ter alguém que fique 6 horas escutando música o tempo todo e precise. Dá uma bugada aqui, gente. Uma pessoa que fale, pô, eu escutei 6 horas de música e acabou o som, eu precisava de mais. É muito difícil, mas ainda assim não dura tanto numa única carga como outros fones que a gente vê. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês, dele funcionando no sistema operacional, porque esses fones são muito bem integrados com os produtos da Samsung. Então, Z Fold 3 aqui em mãos, se liga só, quando eu abro o fone, gente, ó, abri o fone, ele já detecta aqui para mim, mostra aqui o Galaxy Buds, quanto está de bateria, bonitinho para vocês verem, tá? Então, em relação a isso, aquela integração muito boa, vou abrir aqui esse lindo Z Fold 3, e olha só, eu vou entrar aqui no aplicativo dele, no Galaxy Wearable, eu estava até no equalizador aqui, e eu quero mostrar as funcionalidades. Ele está conectado, eu vou tirar o fone, como se eu estivesse escutando, né, o fone de ouvido, e daí eu vou mostrar aqui para vocês as opções que a gente tem. Primeiramente, controle de ruído, você pode deixar o modo som ambiente, opa, olha só, ele detectou que o fone não está no meu ouvido. Então, eu coloquei os dois fones, né, que ele tinha pedido, e aí eu seleciono som ambiente, onde eu vou escutar tudo à minha volta, como se ele capturasse o som, o modo desativado, que ele deixa sem nenhum recurso, e o cancelamento de ruído, onde ele vai bloquear os ruídos que a gente está escutando ao nosso redor, tá? Você pode também selecionar os controles de toque. Então, a cada toque que eu dou nos fones, se eu quero reproduzir a faixa, reproduzir, pausar, reproduzir, voltar à faixa anterior. Então, três toques ele volta para a faixa anterior, toque duplo ele reproduz, e tocar ele muda a faixa, tá? Você pode também selecionar os controles de manter pressionado. Então, eu posso selecionar aqui, ó, que se eu segurar, né, o touch aqui do fone, ele vai ou ativar a Bixby ou diminuir o volume, ou ativar o Spotify, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Eu posso escolher isso. Voltando aqui, nós temos a parte de configuração aqui, ó, aqui, configurações do fone, aí o equalizador, você tem o modo de equalização, onde você pode puxar para mais grave, modo dinâmico, nítido, mais agudo, e assim por diante. E você tem até aqui as opções do teste de ajuste do fone de ouvido, que eu falei para vocês, que eu testo aqui, ó, eu posso selecionar, ele vai verificar como que o fone está colocado na minha orelha, e fala, ó, ajuste está inadequado, tá vendo? Então, eu vou acertar o fone aqui, ó, ele disse que eu não tinha colocado direito. Vamos acertar, beleza, né, coloquei ele mais próximo, e agora vamos ver se ele vai, vai, vai falar que está certinho aqui o fone, ó. Continua o ajuste inadequado, tente ajustar ou trocar as pontas auriculares. Mas deu para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né, como é que funciona. Então, dentro disso aqui, você tem, dentro do aplicativo, você tem várias configurações que você pode fazer, dele, que são bem interessantes, funciona muito bem integrado, de forma geral, com todos os celulares da Samsung, então não vai ser só nos EFOD3, você tem o aplicativo Galaxy Wearable, que ele vai funcionar com o seu celular da Samsung, sem problema nenhum, tá? Então, isso eu gosto muito, essa integração que a Samsung tem, é muito interessante. Agora tem uma coisa, em relação a Becker, é um fone para jogos, a latência dele é mais baixa, não é tão alta como outros fones, às vezes, que a gente vê, só que não é um fone exatamente de baixa latência, ele tem Bluetooth 5.2, mas não é um fone gamer, mas eu joguei alguns jogos, e não me incomodou para jogar esses jogos, eu tive, assim, um resultado bem satisfatório, sem muita latência, principalmente jogo de tiro, Call of Duty, essas coisas, foi de boa. Para ver seus filmes também, ele não tem uma latência que vá atrasar demais a voz, então, está dentro da normalidade que a gente espera. Qualidade de som, Becker, como é que ele se sai? Gente, é um fone bom, tá? O Noise Cancelling dele funciona muito bem, anula sim, bastante ruído, ele é quase igual um AirPods Pro, por exemplo, né, que eu já testei, o Galaxy Buds Pro, ele se aproxima muito também, mas o Galaxy Buds Pro, acho que tem um Noise Cancelling um pouquinho mais forte, mas, ainda assim, é bem efetivo, então, você não vai ter problema nenhum em relação a isso, tá, em relação a barulhos, locais e tal, ele ajuda a anular o ambiente, para você poder escutar a música com mais qualidade, ou ver seu filme, seja lá o que você quiser. E em relação à qualidade de som para a música, ele é um fone bom, tá, ele é um fone que ele tem um grave bem interessante, não é extremamente puxado para o grave, mas não deixa a desejar, por exemplo, a gente tem o Galaxy Buds Live, que ele é um fone mais aberto, o grave é um pouco mais vazado, aqui não, é aquele grave que o pessoal gosta, que é um pouco mais, não porradão, mas ele é um pouco mais estendido, tem um pouco mais de corpo, tá, agudos e médios bem definidos, é um fone de boa qualidade sonora, eu não diria que é um fone maravilhoso, né, mas, ele está muito bom, para você utilizar no dia a dia, e sim, tem uma pureza interessante, principalmente, por causa do Noise Cancelling, que consegue bloquear barulhos externos, então, é um fone que vai te atender bem, para você escutar, a maioria dos tipos de música, ver seus filmes, jogar seus jogos, sem problema nenhum, e o melhor que a Samsung tem, é essa integração, com os produtos dela, praticidade, você abrir, ele já conectar, você ter, todas essas funções do Galaxy, Wearable, que é o aplicativo, que nós temos aqui, e que você pode utilizar, em outros fones também, ah, Becker, eu tenho um outro celular, que não é da Samsung, eu vou conseguir utilizar, esses recursos? Sim, a Samsung deixa você instalar, esse aplicativo, em outros celulares, tá, então, eu tenho o Galaxy Buds Plus, que eu utilizo todo dia, ele fica lá do lado da minha cama, funciona muito bem até hoje, são fones, que eles envelhecem bem, né, como a gente fala, e um outro recurso interessante, que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte, quer ver, deixa eu destravar aqui o aparelho, que é você utilizar ele, como um fone de ouvido, para gravações, isso você pode fazer, nos celulares da Samsung, e também você consegue, até, assim, utilizar os recursos, de cancelamento de ruído, nesta gravação, eu vou mostrar aqui para vocês, eu quero mostrar, como é que configura, só para vocês terem uma ideia, então, chega aí João, vou mostrar para a galera, então, olha só gente, eu vou abrir a câmera, vou aqui em vídeo, e vou selecionar o modo, mais, e vou colocar vídeo profissional, e eu tenho a opção aqui, de escolher o microfone, tá vendo, eu selecionei, aí eu seleciono o microfone da gravação, se eu quero, o microfone que pegue 360, na frente, na traseira, ou, o Bluetooth, que daí ele vai utilizar, o meu fone de ouvido, para gravar a minha voz, então, eu vou mostrar agora para vocês, esse recurso, a gente vai gravar, o João vai me ajudar aqui, vai gravar, eu vou ali na parte externa, que é bem barulhento, já está de noite, a qualidade talvez não fique muito boa, né, vou gravar com o Z Fold 3, para vocês entenderem, como é que fica, a qualidade sonora, ali no ambiente barulhento, tá bom? Então galera, olha só, vocês estão vendo aqui, a câmera do Z Fold 3, se o mano, é bom para vocês já terem uma ideia, mais ou menos, dessa câmera principal, e o som está sendo gravado aqui, direto, tá, do Buds 2, do Galaxy Buds 2, outro detalhe, o João está segurando a câmera na mão, para vocês terem um teste mais raiz, aí, da câmera do Z Fold 3, então, vocês já podem dar uma olhada, as luzes do estúdio, estão ligadas normalmente aqui, a gente está dentro do ambiente, que é silencioso, então, essa é uma qualidade normal, que você tem em um ambiente bom, com uma acústica boa, e eu vou até me afastar um pouco, para vocês verem que ele está captando, mesmo aqui do microfone, tá, eu vou virar aqui para a parede, estou falando virar aqui para a parede, vocês estão escutando, provavelmente, o som daí, então, ele funciona como um mic mesmo, agora, eu vou fazer o seguinte, o João vai vir aqui comigo, eu vou abrir a porta, e aí, vai entrar a barulheira, da área externa aqui, que a gente tem no estúdio, que dá para uma rua, uma avenida aqui, um anel viário bem barulhento, olha só, aí, o barulho vem, e, a gente faz esse teste, para vocês, não sei como vai estar a qualidade sonora, a qualidade da imagem, mas, é assim que ele vai fazer, mais ou menos, um cancelamento de ruído, durante as ligações, também, provavelmente, deve ser uma qualidade um pouco semelhante, ele tem, um cancelamento, uma inteligência artificial, aqui, um deep learning, para entender a sua voz, e também melhorar a qualidade de ligação, durante o seu dia a dia, então, teoricamente, com o tempo, se deve melhorando um pouco, né, e é isso aí, então, me digam aqui, o que vocês estão achando, tem bastante carro passando aqui, que é bem barilhento, mas, essa é a qualidade, que você tem, mais ou menos, um cancelamento de ruído, entre aspas, e ele também tem cancelamento de vento, nesse fone aqui, beleza? Bora voltar para o vídeo. E aí, galera, o que vocês acharam, da qualidade dele, como microfone, para as suas gravações, né, cancelamento de ruído, estava bom, não estava bom, comentem aqui embaixo, mas, é um recurso muito legal, que a Samsung, oferece nos seus celulares, isso dá para fazer também, com o Buds Live, por exemplo, com o Buds Plus, não é só com esse fone, eu quis fazer para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da qualidade que esse fone tem aqui, quando você faz essas gravações, tá bom? Mas, de forma geral, um fone bem completo, aquela estrutura boa, que a gente já vê, dos fones antigos da Samsung, dos modelos anteriores, boa qualidade de construção, prático para usar no dia a dia, o aplicativo funciona bem, mais completo agora, com o Noise Cancelling, porque, o Buds antigo, não tinha Noise Cancelling, então, é um recurso muito bem-vindo, e o preço dele, vai ser lançado, um pouco salgado lá fora, 150 dólares, é um preço salgado lá para eles, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, enquanto eu gravo esse vídeo, eu não sei o preço ainda, gente, então, tem que esperar o lançamento, mas, assim que eu tiver o preço, eu coloco aqui embaixo para vocês, o link com a venda do produto oficial no Brasil, porque, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente não teve essas informações ainda, mas, não deve ser barato, tá? Mas, tem um detalhe, a Samsung costuma, esses produtos costumam ter uma queda de preço interessante, ao longo do tempo, e aí, fica uma coisa melhor ainda, mais interessante ainda, mas, é um fone sim, bem equilibrado, tá bom? Depois, eu posso trazer um outro comparativo com os outros fones da Samsung, e a gente já tem um, mais antigo aqui no canal, que eu posso deixar aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem, que eu comparo lives com o Buds Plus, com o Buds Pro, que eu estava com ele na época, tá bom? Para vocês entenderem aí, mas, assim, bem legal, um fone muito bem-vindo, se você curtiu o vídeo, deixa o like maroto, não esquece de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, né? Se não está inscrito, deixar o like, e também, instalar o Bteg PagMenos, e o nosso grupo de ofertas aqui no Telegram, beleza galera? Muito obrigado por quem acompanhou até agora, esse aqui é o Buds Live, perdão, Buds Live não, Buds 2, e a gente se vê nos próximos vídeos, valeu, e tchau, tchau.